Música Falar um pouco pra vocês então da parte de como a gente está usando a internet das coisas dentro do Magazine Luiza e como a gente trabalha com muitos dados para geração de recomendação, personalização para a experiência do nosso cliente e algumas coisas que estão impactando a nossa parte do marketing também, tá? Tá, breve, estava funcionando até agora, breve intro sobre o Magazine Luiza, para quem não conhece muito a fundo hoje o Magazine é uma empresa com receita de 12 bilhões de reais em 2016, a gente já está na casa de 810 lojas, 9 CDs, cerca de 40 milhões de clientes o nosso e-commerce teve um crescimento de 56% no primeiro trimestre de 2017, versus 8% do mercado que a gente teve do EBIT 25% dos nossos clientes já são multicanal, essa é dada de 2016 falando de clientes que criaram contas a primeira compra dentro do canal digital e depois também comprou dentro do nosso mundo, das nossas lojas físicas 46 times de tecnologia, é a maneira como a gente se organiza, a gente tem cerca de 30 deploys dia acho que é uma métrica importante para demonstrar que a gente quer levar toda a parte de inovação ou de experiência para o nosso cliente rápido para a produção e a gente já está na casa de 1 bilhão e meio de requests por mês nas nossas APIs, na parte que a gente faz cálculo disso, né? por isso a gente tem a Lu aí, nerdzinha, tá bom? falar um pouco sobre o Luís Alebs, não sei quem daqui conhece o Luís Alebs, só para eu ver se eu não fico igual o cara do Trivago falando sempre a mesma coisa, o Luís Alebs, ele nasceu em 2012 como um time de pesquisa e desenvolvimento com duas pessoas, eu era uma delas e Jesus era outra, Jesus está aqui a gente costuma dizer que é por isso que deu certo o negócio e a gente começou com a intenção de criar novos produtos para o Magazine Luiza a partir de pesquisas de novas tecnologias fora esse ponto, também tinha um pouco de desafiar a parte da, como as coisas eram feitas num modelo super tradicional de tecnologia a gente não era naquela época muito, a gente não tinha muita expertise de desenvolvimento de tecnologia dentro de casa muita coisa era mais comprada e feitas implementações ou customizações e a ideia era a gente mudar um pouco dessa cultura e ter uma cultura de desenvolvimento, tá? em 2013 a gente cresceu absurdamente, foi para 5 pessoas, depois de alguns projetos que foram entregues que deram resultado, em 2014 nós fomos para 37, quando mudou um pouco o escopo da nossa área de pesquisa e desenvolvimento que ela passou a demonstrar que essa cultura de desenvolvimento e apoiado com uma mentalidade ágil de desenvolvimento eu gostaria aqui de pontuar que a ideia não é pegar uma metodologia e aplicar essa metodologia para tudo é a mentalidade, a mentalidade é que leva a escolher qual é a ferramenta, qual é a metodologia a se utilizar a gente fazia muito disso, principalmente por ser um time super pequeno a gente recebeu o desafio de levar isso para um canal de venda então no final de 2014 a gente assumiu o desenvolvimento também da plataforma de e-commerce do Magazine Luiza dali a gente foi crescendo em 2014 com o e-commerce e no final dele veio também o desenvolvimento das lojas físicas então o que era canal de venda, o Luiza Labs iria desenvolver as aplicações e toda a parte do TI corporativo, do back office, quem iria tomar conta era uma outra estrutura de tecnologia e assim a gente rodou um tempo, até 2016, a gente cresceu o time, foi de 75 para mais ou menos 102 pessoas nesse modelo de desenvolvimento dos canais de venda conseguimos levar muita coisa para a parte do que tinha a estratégia da empresa através de resultados reais, de mudanças também de modelo de negócio que a gente conseguiu proporcionar através de tecnologia e agora em 2017 o Luiza Labs passou a ser responsável por todo o desenvolvimento de tecnologia dentro do Magazine Luiza então toda aquela parte do legado, porque se tem muito disso né não, esses caras de inovação aí, eles só cuidam do lado filé mignon e não cuidam do negócio aqui onde as coisas pegam fogo e onde está a operação pois bem, nós somos um caso de uma área de pesquisa e desenvolvimento que em 5 anos conseguiu pegar e tomar conta e ser responsável por toda a tecnologia de uma empresa de 60 anos então acho que isso vai muito também do esforço de como o Magazine está realmente levando a sério a parte da transformação digital dentro da companhia então em janeiro de 2017 eu virei diretor executivo do Magazine Luiza a primeira cadeira de tecnologia na diretoria executiva e aí né, meio difícil de acreditar às vezes pelo perfil do cidadão mas está aqui, está até no site do RI lá marcadinho eu realmente sou diretor executivo de tecnologia da companhia isso fez com que a gente fizesse uma reorganização muito grande de toda a tecnologia no primeiro semestre desse ano e é assim que a gente se organiza em times esses times têm missões muito claras nós temos na verdade são modelos de organização entre times cada um desses times grandes aqui tem outros pequenos times que compõem ele que formam esses 46 que a gente tem dentro da tecnologia tá a parte da missão deixa muito claro o que eles têm que entregar baseado no que a gente tem de estratégia do negócio bom, entrando um pouco na parte do IoT quando a gente começou a brincar com isso aquele timezinho menor de pesquisa e desenvolvimento lá atrás em 2013 começou a olhar muito para o negócio e começar a questionar o porquê de se olhar simplesmente para os dados que eram transacionais que é basicamente o cliente já comprou a quantidade de clientes que eu tenho o que ele comprou mas isso já aconteceu então a gente tinha a parte de uma possibilidade de passar a olhar o comportamento dele para entender por que a transação aconteceu e isso foi o que levou a gente não só a gente mas é o que o mundo inteiro está passando que é a nossa produção de dados está crescendo cada vez mais isso tem um crescimento exponencial nunca vai parar então a nossa preocupação o nosso grande desafio naquele momento era como eu armazeno o que está acontecendo mesmo não sabendo muito bem o como utilizar mas como eu consigo armazenar isso de uma maneira que depois eu possa dar sentido para esse dado então tem dados em todos os lugares a gente tem como olhar para esses dados processar esses dados e começar a dar sentido para eles através das informações que a gente gera e isso entra muito no conceito da parte do IoT em si a parte do IoT em si tem muito buzz em cima dela é um buzzword muito forte é tipo tem um hype em cima gigantesco do negócio a gente costuma ver de uma maneira muito simples que é cara você tem um monte de sensor espalhado para tudo quanto é lugar esses sensores podem gerar dados para você e a partir deles você pode utilizar para alguma coisa não faço muito bem a ideia do que possa ser mas em algum momento a gente vai achar necessidade para aquilo então a gente nasceu desse princípio de pensar que vamos gerar esses dados vamos armazenar e aí você tem coisas como aparecem aqui na apresentação que você tem dispositivos que você pode hardware que você pode ter dentro de casa você desenvolver para mandar esses dados aplicações que você desenvolveu que podem pegar comportamento do cliente e gerar esses dados você pode pegar coisas de web services externos como o clima da cidade dados de redes sociais e tudo mais e levar tudo isso para uma no caso de uma cloud aqui que é o que a gente faz e depois processar tudo isso algumas preocupações em cima disso que eu vou falar mais para frente mas fica aqui mais forte para vocês que como já foi falado na palestra anterior não tem como você otimizar aquilo que você não mensura não foi o Arnaldo Jabor que falou isso na verdade é uma brincadeirinha já que Clarissa Linspector e Arnaldo Jabor falaram tudo que está na internet mas você a partir do momento que você está gerando esses dados criando métricas para poder mensurar o que está acontecendo aí você tem a possibilidade de otimizar alguma coisa se até então você está cego se você não gera isso você está cego então o nosso primeiro case é de recomendação multicanal então eu vou passar para vocês o que a gente fez e o que a gente aprendeu com isso e alguma das dores a gente partiu do princípio que precisava ser muito simples e fácil de acessar os dados por isso a gente escolheu gravar essas informações lá em 2003 num banco de dados em grafo explicando muito rapidamente o que é o banco de dados em grafo a gente tem esses vértices que vocês podem olhar para isso como se fossem objetos tabelas e as arestas que conectam são o relacionamento entre esses vértices então se você fosse olhar para banco relacional é como se você tivesse tabelas específicas e uma tabela que vai fazer o join desses caras essa é a maneira mais simples de olhar para isso e aí a gente gerou um grafo que era um grafo que pudesse permitir que a gente entendesse o comportamento do cliente nos canais e no início digital e aí tem um exemplo bem simples de como ficou esse grafo um pouco mais complexo vou mostrar no próximo slide que é uma pessoa ela pode iniciar uma sessão num canal de venda que pode ser a nossa loja física ou a internet dali ele pode visitar um produto esse produto pertence a uma categoria essa categoria pertence a um departamento esse produto tem outros produtos que são similares ele também tem produtos que são cross-sell dele e outros produtos que são up-sell dele então essa é uma maneira bem simples de olhar de como a gente estava armazenando esses dados que gerou esse cara mais complexo aqui que foi o jeito que a gente modelou o nosso grafo então a gente definiu bem quais seriam os nossos vértices quais seriam as nossas arestas e o que a gente ia gravar de informação dentro delas não fui eu quem sabe o que é esse número? ou tem uma storage? você falou? é isso daqui hoje em 2017 você vai pagar mais ou menos em média em cloud 1 giga por 1 giga você vai pagar 1 cento de dólar por mês então eu diria que está bem barato de armazenar dados hoje em dia tá isso na verdade é algo que quando você olha tem uma queda ano a ano do valor já tem na verdade algumas soluções que permitem que você faça armazenamento grátis até dependendo da quantidade do que você tem lá então o que eu queria colocar pra vocês é cara armazena seus dados mesmo não sabendo muito bem o que você vai fazer com ele guarda não tem não tem dado errado tem informação que você gera errada com o dado e aí você pode tomar uma ação errada mas não tem dado errado tá dado na verdade a coisa que você tem pensando em empresas digitais é o que você tem de mais valioso ali dentro então o Facebook vale o que ele vale por saber muito do nosso comportamento no que a gente tem no mundo digital o Google é a mesma coisa e a gente enxerga dentro do Magazine Luiza a mesma coisa quanto mais eu armazenar dados de comportamento das pessoas que ela tem na parte do mercado de varejo melhor eu vou poder construir alguma coisa que traga uma solução para um problema real que existe uma inovação ou um benefício em cima do nosso negócio bom montada aquela parte daqueles grafos a gente conseguiu navegar naquelas informações de uma maneira simples e rápida mas a gente não sabia muito bem o que fazer com ele a gente conversou até com a área de negócio na época para falar sobre aquilo e sobre as possibilidades como por exemplo eu posso fazer análise de demanda pelo que as pessoas estão aqui navegando e tendo intenção de compra e começar a comprar melhor da indústria mas isso estava muito longe em 2013 então a gente falou o seguinte vamos começar a construir um sistema de recomendação de produto e uma das coisas que a gente fez para teste lá na época era muito legal que como a plataforma não tinha essa parte de recomendação de produto tinha muitas dessas partes de cross-sell que o pessoal comercial ele que fazia a relação acho que esse produto funciona bem com esse então tinha umas coisas lindas no final do mês quando você precisava bater meta e tinha uns produtos encalhados no estoque então imagina as relações que existiam então a gente construiu esses algoritmos de cross-sell e começou a rodar esse cara dentro do e-commerce e isso começou a crescer foi o de cross-sell depois foram os vários conhecidos que a gente sabe de quem viu viu também quem viu comprou quem comprou comprou também todo esse tipo de coisa a gente começou a construir e também veio a parte de pensar por que a gente não começa a construir esses e-mails mais personalizados aos nossos clientes e para de encher o saco dele com um milhão de e-mails por dia vamos tentar ser muito mais assertivo naquilo que ele precisa e aí vieram os e-mails personalizados que também foram construídos a partir desses dados que a gente estava armazenando então a gente tinha de abandono de queda de preço do produto não da cupom para o cara voltar é naturalmente aquele produto o preço caiu vou avisar o meu consumidor para que ele possa comprar agora respeitando uma janela e a gente foi aprendendo várias outras coisas coisas simples como existe um comportamento completamente diferente de compra para cada categoria o cara ele vê 32 produtos diferentes para comprar um notebook e ele faz isso em 5 dias ele vê 10 geladeiras só que ele faz isso em 30 dias então esse tipo de coisa a gente começou a entender melhor também para construir esses algoritmos 2015 a gente foi para um salto um pouco maior quando a gente foi lançar nossa versão decente do app antes da que a gente foi com o web view para vamos testar esse negócio e ver se realmente a coisa escala a gente viu que era uma necessidade real do nosso consumidor já no Brasil o acesso crescendo bastante a gente vamos montar esse app e o app a gente veio com três premissas que era de multicanalidade personalização e tirar fricção no processo de compra essa da personalização a ideia foi não vamos empurrar produtos nesse cara de maneira alguma tudo vai ser personalizado desde o início da navegação dele então teremos ofertas que vão ser a partir de banners que a gente vai entregar mas o resto a gente vai trabalhar com personalização e assim foi e foi algo que a gente conseguiu ter um resultado muito bom da parte de conversão também desse canal a partir dessa estratégia uma estratégia muito mais personalizada até porque o smartphone é algo muito pessoal nosso então porque não tentar tratar o cara dentro do nosso canal como se tudo aquilo fosse para ele e a gente seguiu nessa linha tem um monte de mamadeira aqui porque eu estou com um filho novo então está certo o negócio aqui das coisas que a gente está procurando mas vocês podem estar se perguntando e o mundo físico bom depois de bastante tempo a gente conseguiu começar a conectar toda essa informação que a gente estava gerando nesse tema de nesse big data nosso com o sistema de recomendação que a gente apelidou de Bob a gente depois de ter desenvolvido o mobile vendas que é um um aplicativo onde nossos quase 10 mil vendedores utilizam dentro das 810 lojas para vender produtos para os clientes do Magazine Luiza isso também serviu como um sensor para a gente dentro da loja para começar a enviar informação do que a pessoa estava fazendo dentro da loja então dentro da loja o cliente ele é identificado pelo CPF no Magazine tem um percentual muito grande de pessoas que precisam do crédito para comprar produtos e ele faz essa identificação do CPF inicialmente a partir dali a gente faz pré-aprovação de crédito para ele várias outras coisas e nessa a gente também faz o login dessa pessoa identifica se ela teve algum tipo de comportamento nos canais digitais e a gente faz sugestões para o vendedor para que o vendedor possa fazer essas sugestões de compra para o cliente então a gente deu na mão do vendedor o que o nosso cliente está fazendo no mundo online isso é recente e a gente está vendo resultados fenomenais a partir dessas sugestões até porque dentro desse próprio mobile vendas a gente hoje já oferece todo o catálogo do digital para que o vendedor do mundo físico faça essa venda por lá também então muitas vezes a pessoa tem simplesmente o receio da compra na internet fez toda a pesquisa mas ele foi no mundo físico e ele tem alguém que vai assisti-lo na venda daquele produto bom seguindo quais são as coisas que a gente coloca para vocês pensarem e levarem o aprendizado que a gente teve você tem que armazenar os dados de uma maneira que seja super simples e rápido de você poder acessar esses dados nunca armazenar dados sensíveis vocês escutaram aqui o pessoal já falando sobre a parte de análise de dados enviar dados sensíveis para o Google a gente não faz isso nem dentro de casa a gente tem metas dados cada usuário para a gente é um hash é um UID que a partir dali a gente vai nas bases que a gente tem dentro de casa para saber quem que é aquela pessoa então a gente evita segurança em primeiro lugar aqui você tem que modelar pensando na jornada do cliente não nos seus canais não pensa assim ah esse é o e-commerce então como que eu vou modelar os dados que eu vou guardar baseado no e-commerce pensa que na cabeça dele não tem isso na cabeça dele vocês viram também a apresentação da Netshoes falando da parte do funil como ele mudou que a pessoa vai em vários devices vários canais diferentes então pensa nisso na hora de modelar e guardar esses dados APIs para tudo porque reutilização é a chave para o sucesso desse negócio a API que está sendo utilizada dentro do mundo físico para fazer recomendação de produto é a mesma que a gente usa dentro dos canais digitais é a mesma coisa você tem que estar pronto para escalar desde o momento zero lembra do gráfico exponencial de armazenar dados quando a gente ligou esse cara foi um negócio absurdo a quantidade de dados que a gente tinha que armazenar e sustentar aquilo e cloud pode te ajudar com muita coisa isso acontece por causa dos serviços que eles já tem autogerenciáveis que você não vai ficar precisando tomar conta desse tech para um monte de coisa então eu crio lá um cluster do banco de dados que eu não fico tendo que cuidar e apertar parafuso tunar para ele aguentar a escala pensem muito nisso também seguindo case 2 ou analíticos para as lojas físicas aqui entra um pouco mais forte a parte da gente usar realmente sensores hardware devices dentro da loja então a primeira coisa que a gente teve que prover para conseguir fazer isso é conectividade dentro da loja então isso começou em 2015 a gente terminou em 2016 a gente está terminando na verdade agora no início desse ano todas as lojas do Magazine Luiza com Wi-Fi lá para para o cliente e também para a utilização dos nossos apps de apoio para dentro da loja que a gente tem app para venda app para o estoquista app para o gerente da loja para acompanhar resultado em real time então tudo isso está sendo provido e a gente tem esse Wi-Fi dentro da loja o segundo é espalhar os sensores e aqui a gente resolveu que a gente queria brincar com com esse mundo maker dentro de casa e foi desenvolvido uma plaquinha dentro do Lisa Labs tem um 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 projeto aberto vocês podem procurar lá no GitHub que é o Mecano onde a gente tem a utilização da parte tanto do projeto do circuito da confecção da placa que a gente fez e também da parte do software que a gente construiu para poder fazer a gestão dos devices e o processamento dos dados mas no final do dia o resultado disso foi um totem que a gente começou a colocar dentro da porta das lojas com infravermelho para contar a passagem de pessoas essa foi a brincadeira inicial e a gente levou isso para 20 lojas para começar a olhar e falar o seguinte cara uma das coisas que a gente olha no digital e nos ajuda muito é que a gente tem muita métrica de visitação por qual campanha o cara veio e o cara é o maquado isso te permite otimizar muito seu dinheiro seu investimento e fazer cada real ali durar cada vez mais como fazer isso no mundo físico como conseguir enxergar tudo isso como saber que eu faço um anúncio na TV e esse negócio dar algum tipo de resultado então a gente foi brincar fazer uma POC em cima disso e aqui vem a segunda dica que você não precisa gastar milhões de reais para começar porque já existem vários kits principalmente na parte de Arduino que são super simples que você consegue já ter o seu sensor dentro da loja enviando essas informações para a cloud e dentro da cloud existem vários serviços que gerenciam seus rivais e ajudam você a processar seus dados hoje está muito mais fácil hoje está meio que tudo bem pronto em vários vários forças de cloud aí então o que a gente fez número um foi como gerenciar os dispositivos então a gente criou esse console que tinha os MAC address dos dispositivos e dizendo se ele estava funcionando bem em qual filial que ele estava rodando e ele estava uptime enviando dados da maneira que a gente precisava e isso também nos ajudava com um ponto de segurança que é poxa tem um device que sumiu ele não está na loja para o mundo de hoje para um cara para um hacker usar esse device para ter um acesso a nossa rede interna seria algo bem até que simples então que a gente tenha um controle para chegar e desabilitar aquele Mac address e nunca mais aquele cara poder ter acesso a nossa rede uma das coisas que a gente fazia fora poder acompanhar a parte do que a gente falava que loja é um mundo hostil a gente aprendeu muito isso no dia a dia que você vai lá constrói uma solução como essa tem o totem bonitão aí vai o promotor de chip de operadora pega o quiosque dele e enfia na frente do seu totem e aí bloqueia as passagens você não está contando mais ninguém quem está entrando ou saindo então esse tipo de coisa a gente começou a identificar também e ver que poxa isso é um problema por isso que uma das soluções que existem que são uma das mais adotadas são as de câmera você coloca isso no teto da loja aponta para a porta e pronto fica super simples tem a contrapartida esse negócio é caro e a gente queria levar nossa solução para todas as lojas por isso que a gente foi com essa solução simples de início e outra era primeiro vamos ver o que a gente consegue gerar desse negócio e armazenar os dados dentro de casa então a gente começou a gerar a parte de visualização de dados então começaram a sair coisas super bacanas como essa olhar para uma filial do Magazine Luiza e saber por faixa horária quantidade de pessoas que estavam entrando e qual é a taxa de conversão por hora do mundo físico bingo já temos alguma coisa a gente já sabe como funciona a gente também consegue comparar com outras filiais e saber qual é o resultado das filiais que estão numa mesma região porque uma performa melhor que a outra e por aí vai e a gente foi gerando visualizações diferentes disso acumulados por mês e tudo mais e aí a gente evoluiu para uma parte bem bacana que é bom eu posso começar a plotar também quando a gente faz ação na TV e ver se isso causa algum tipo de resultado realmente na loja e aí vocês podem ver aqui embaixo a gente teve as inserções da TV e lá em cima olha a taxa de conversão ficando verde aumentando para caramba então opa tipo então eu levo mais gente eu levo o tráfego a taxa de conversão aumenta e não fica uma análise simples de simplesmente olhar o SKU anunciado na TV no comercial da TV foi ele que saiu depois de um ou dois dias da loja não a gente conseguia olhar no geral se a venda também da loja subiu mais se o tráfego da loja aumentou e por aí vai depois disso a gente teve a parte de começar a trabalhar com a tentar fazer o check-in do cliente não só lá na mão do vendedor via CPF então a gente foi e construiu o nosso próprio Captive Portal para que o cliente pudesse fazer o check-in dele e a gente enviar essas informações lá para o gráfico que eu comentei antes e a gente já tem isso automático ele entrou dentro da loja ele fez o login dele na nossa AP do Wi-Fi eu envio esse dado já e tenho isso armazenado dentro do nosso gráfico uma coisa bacana é que a gente tem o nome da AP que são códigos que a gente utiliza então se dentro da loja esse cliente começa a andar por ela e vai trocando das APs a gente gera isso daqui que é um mapa de calor dentro da loja então a gente consegue saber que ele está trocando de APs por onde ele está passando porque o sinal começa a ficar fraco da outra ele conecta na outra e isso gera dado para a gente construir a parte de mapa de calor também e outras várias possibilidades que a gente pode atacar a partir de agora que são recomendações diretas do device do cliente ele conectou começou a navegar e eu mando um anúncio de uma oferta recomendada para ele no meio da notícia que ele estava lendo do portal de notícias a gente tem essa possibilidade agora fazer oferta de serviços checar o crédito e avisar para ele e avisos do check-in do cliente quando ele acontece dentro da loja para a nossa força de venda já recomendando o que ele teria interesse e também mandar uma mensagem para o nosso estoquista no app dele quando o cara está indo fazer um retirar loja ele já entrou se logou no Wi-Fi ele comprou no retirar loja a gente olha e fala para ele separa e deixa pronto porque o cliente X está aqui e vai retirar o produto visão de longo prazo nosso é que a gente está trabalhando com a parte mais do do mobile tem os sensores beacons que a gente está implementando agora também tem a parte de ter o bluetooth ativado outras coisas que tem algumas dificuldades para isso e utilizar imagens de câmera de segurança também para a gente poder fazer tracking de por onde as pessoas estão passando e demonstrando maior interesse ali dentro da loja essas laranjinhas são coisas que a gente já entrega hoje a gente tem essas análises customizadas e a gente gerou esses analíticos e dashboards na POC mas a gente tem a possibilidade de engajamento através de push sms como eu falei esses banners no meio da navegação do cliente quando ele está no browser e integração direta com o nosso CRM também está aqui as partes dos takeaways dessa parte do mundo físico do IoT as empresas que montam hardware na China por um bom motivo a gente aprendeu que criar hardware dentro de casa trabalhar com 45 graus de Natal e 0 graus em Porto Alegre é bem difícil os negócios começam a dar um monte de problema então a gente não quer seguir construindo hardware dentro de casa sem pegar nosso projeto e construir em algum lugar onde vai garantir a parte de qualidade desse negócio para aguentar essas variações gigantescas que a gente tem de clima e aí vai umidade discrepâncias elas podem existir mas não podem variar muito senão você quebra a parte estatística você coloca um cara lá medindo na mão e entrou tipo mil pessoas na loja e sua base deu tipo 95% daquilo isso tem que ser constante se um dia é 95 outro é 70 outro é 53 aí você vai ter problema você vai olhar para aquele dado e vai ter um problema para trabalhar com base estatística você tem que certificar com o seu parceiro que você tenha total acesso aos dados a gente teve que desenvolver um captive porto das nossas APs por não ter isso APIs de novo porque tudo aqui é trafegado e enviado informações através das APIs você precisa saber trabalhar em modo offline conectividade no mundo de loja ela é eventual vai lá um cara e rompe uma fibra na estrada não sei aonde cortou tudo e você tem que estar pronto para isso para armazenar no seu device esses dados depois enviados uma vez quando restabelecer e segurança by design para fechar depois de tudo isso começou a crescer absurdamente a parte dos dados a gente foi para construir o nosso data lake para armazenar essas bases de dados de comportamento e também dos transacionais então nasceu o Peneno que é um cara que é basicamente uma stack em Hadoop onde a gente tem dados não estruturados para poder processar tudo isso depois depois desculpa e dentro do Peneno a gente já está guardando dados da Luisa Cred que é uma empresa major inventor do Magazine Coitão para a parte de crédito dados de seguros a Luisa segue o transacional de todo o Magazine Luisa que acontece em todos os canais de venda e a gente tem o comportamental do Bob do nosso sistema de saque que a gente está levando agora atendimento e também levando a parte de rede social do Facebook para dentro desse data lake em algum momento a gente vai descobrir muitas coisas que a gente pode fazer com isso resumo trate os dados como ativo do seu negócio acho que essa é a principal armazene de uma maneira que seja fácil e simples para acessar devices e aplicações podem servir como sensores no mundo físico devices e aplicações não vão só para o lado do device não reinvente a roda existem vários serviços em cloud para ajudar você hoje a processar e visualizar dados e as APIs são a chave de tudo para você desbloquear a inovação e ter toda essa parte de dado que você está coletando que você está gerando a informação ser enviado para as suas aplicações e você tirar retorno e gerar impacto real no resultado do seu negócio obrigado obrigado Obrigado.